Uma das preocupações de quem cuida de crianças é com a possibilidade delas engasgarem, um medo que às vezes vem bem cedo durante a amamentação, um receio de que num momento de distração o pior possa acontecer. Em algumas situações, com manobras feitas de forma correta e no tempo certo, é possível fazer a criança voltar a respirar normalmente, como foi o caso desta mãe, que recebeu ajuda dos bombeiros de Sorocaba ao ver a filha engasgada dentro do carro no meio do trânsito. Mas infelizmente, em alguns casos, os engasgos podem deixar sequelas irreversíveis e até levar à morte. Foi o que aconteceu com o pequeno Gabriel, prestes a completar um ano de vida, ficou engasgado com uma uva. Foi socorrido e ficou quase 20 dias internado na UTI do Hospital Gepassi em Sorocaba. Ele sofreu uma parada cardíaca e teve várias convulsões. Gabriel teve uma lesão cerebral e falência múltipla de órgãos. É uma intercorrência bastante frequente, principalmente no primeiro ano de vida, em que a criança pode engasgar até com leite materno. E em cima disso, a criança nessa idade, no primeiro ano, no segundo ano ano de vida, ainda não tem uma coordenação, não tem ainda noção do perigo de um alimento mal mastigado. Ela não consegue mastigar direito. Ela ainda não tem os dentes de trás da boca. Por isso, a possibilidade de escorregar um alimento para o trato respiratório é maior. Então, o engasgo pode levar uma criança à morte dependendo da quantidade de alimento que ela se aspira e pode obstruir totalmente o trato respiratório da criança, levando a criança à morte. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em 2019 foi registrada uma morte no Estado por engasgamento e 258 casos de crianças com até 14 anos engasgadas. Sete desses casos foram aqui em Sorocaba. Já neste ano, de janeiro até agosto, foram 138 ocorrências no Estado de engasgamento e duas mortes. Em Sorocaba, uma internação e uma morte. A criança nunca pode comer sem assistência de um adulto. A criança deve procurar aprender a se alimentar. Quem ensina a criança a se alimentar adequadamente é o adulto, principalmente mastigando os alimentos. Lógico, não em crianças pequenas, mas em crianças um pouco maiores, um ano, dois anos, a criança já aprende vendo o adulto. E uma coisa que na minha experiência acontece muito hoje é o descuido na alimentação da criança com base em pais assistindo televisão e dando comida para a criança. Crianças comendo, assistindo TV, assistindo telefone, celular, entendeu? Não sabendo, não prestando atenção naquilo que está fazendo. Para evitar situações que podem resultar em casos graves de engasgamento, o Corpo de Bombeiros sempre orienta com vídeos sobre como proceder de forma rápida, ágil e eficiente na busca de salvar a vida de uma criança. A orientação para desobstruir vias aéreas com criança consciente é posicionar o bebê no antebraço de barriga para baixo e dar até cinco tapas nas costas, entre as escápulas. Na sequência, apoiar o bebê no outro antebraço, porém de barriga para cima, com a cabeça abaixo da linha do tórax e fazer até cinco compressões toráxicas repetindo esse ciclo até ter sucesso. Vale lembrar que os bombeiros estão disponíveis no número 193 para auxiliar na manobra, como já fizeram e solucionaram muitos casos. Mas para evitar o risco de engasgamento, o pediatra ressalta que muitas coisas podem ser feitas. São alimentos lisos, arredondados, por exemplo, uva, cereja, aquele tomatinho cereja, amendoim, pipoca, nozes. São alimentos que facilmente podem cair no trato respiratório e dependendo da obstrução podem levar à morte.